A superação da violência é fundamental e a adaptação das políticas públicas justamente para garantir àqueles que buscam uma moradia a possibilidade de readaptarem as suas vidas a viver em uma casa, a não viverem nas ruas. A vulnerabilidade de saúde é muito grande também. Então o governo federal busca que eles estejam incluídos nas políticas sociais, em programas como o Brasil Sem Miséria, em programas como as políticas de saúde e as políticas de moradia. Só que para isso é preciso chegar próximo a essas pessoas, fazer o atendimento. Isso acontece com o apoio também dos municípios, nas políticas sociais municipais. E essa integração do governo federal com seu apoio financeiro, apoio técnico e a execução das políticas no município é o principal. Essas pessoas têm muito a dizer. E ouvindo essas pessoas é que nós conseguimos instituir políticas públicas adequadas para o Brasil e superação da própria violência. É preciso mudar também a mentalidade da sociedade de que essas pessoas são marginais, que estão nas ruas. Os estudos comprovam que isso não é verdade? Os estudos comprovam que essas pessoas são trabalhadoras. A grande maioria trabalha com pequenos biscates, com o bico, com isso, com aquilo, para conseguir sobreviver. Ela faz um ofício e recebe, pelo trabalho, alguma contrapartida. Outros, que são a minoria, vivem como pessoas que pedem moedas ou algo para se alimentar, enfim. Mas, em geral, não são pessoas marginalizadas, são pessoas com problemas de saúde, muitas vezes com precariedade, com saúde psicológica, que pode estar precisando de atendimento. Mas elas precisam de atendimento e jamais, jamais a violência deve ser utilizada contra essas pessoas. Eu digo isso porque nós nos deparamos todos os dias com assassinatos das pessoas em situação de rua e essas pessoas não têm nada e não têm como se proteger porque elas são mortas à noite, no momento que elas estão dormindo, no momento que estão tentando se encolher do frio, elas chegam alguém que ou é fogo ou é bala ou, por vários caminhos, leva à morte. Então, isso é que precisa ter um ponto final no Brasil. A senhora disse que o Estado precisa estar mais presente, mais próximo. De que forma seria, então, essa presença maior para evitar um número maior de mortes entre essas pessoas em estado de vulnerabilidade? Desde 2009, nós temos uma política nacional de direitos da população em situação de rua. E essa política, ela prevê diretrizes, tanto para o Sistema Único de Assistência Social, que foi composto depois, mas que já previa na área da assistência social, para o SUS, para a situação de segurança pública. Então, há uma série de atores e nós temos um comitê nacional de direitos da população de rua, onde lideranças acompanham a execução dessas políticas pelos ministérios. Em cada cidade, deve haver também um comitê desse tipo, onde as pessoas sejam chamadas a uma mesa de diálogo e elas possam dizer das suas necessidades. Com esses comitês instituídos nas grandes cidades, nas médias cidades, em todo o Brasil, nós teremos melhores condições de superar a pobreza e a violência que essas pessoas sofrem e, enfim, passar uma noção mais clara de quem elas são para a população, sobretudo os seres humanos, que merecem o respeito e a dignidade de ser humano. O que é que a comunidade europeia, por exemplo, pode trazer de contribuição, de modelo para o país? Olha, a comunidade europeia, no seu diálogo conosco, demonstra que ela também tem pessoas em situação de rua. Em geral, pessoas também imigrantes, pessoas de outras nacionalidades ou até europeus, que com as mesmas condições de precariedade de saúde, de abandono social e de pobreza, acabaram nas ruas. Essa presença de pessoas dos países menos desenvolvidos que migraram para a Europa ao longo de largo período é um fenômeno novo no Brasil. O Brasil tem afirmado um processo de desenvolvimento diferente, muitas vezes, dos nossos irmãos latino-americanos ou da África ou até mesmo dos países europeus. Nós começamos a ser um país com o nosso desenvolvimento econômico que atrai pessoas também para cá, que buscam oportunidades. Nós temos que, neste processo, nos adiantarmos a isso para que essas pessoas vivenciem direitos, não vivenciem o empobrecimento extremo e, portanto, não acabem em situação de rua, como muitos acabaram e vivenciam até hoje na própria Europa. Hoje, a maior preocupação e a violência contra eles é a existência de organizações para o extermínio dessas pessoas? Olha, em Goiás, por exemplo, nós identificamos que essa é uma realidade. Em outros lugares do Brasil também, aqui em Brasília, quando nós tivemos duas pessoas mortas numa das cidades satélites, foi uma ação de extermínio, foram lá para matar essas pessoas. Em Goiânia, nós tivemos 29 pessoas mortas entre agosto de 2012 e maio deste ano. Então, se isso não é uma ação de extermínio, realmente, fechar os olhos para isso é impossível. O que nós devemos fazer quanto a isso? No caso de Goiás, nós estamos pedindo a federalização destes crimes. E, em outros casos, buscando que as polícias sejam firmes na busca das autorias dos crimes e que o Ministério Público e a Justiça levem adiante, porque a impunidade aí é cúmplice dessa violência sem limite contra as pessoas mais vulneráveis, que são aquelas que estão nas ruas. A população em situação de rua do Brasil, ela, a partir de 2009, quando se instituiu a política nacional, ela é uma das populações que mais obteve ganhos, por exemplo, no âmbito da superação da pobreza extrema. Quando nós conseguimos chegar aos índices de superação da pobreza extrema, essa população também passou a vivenciar direitos. Quanto mais políticas públicas nós tivermos, mais essa população acaba ganhando e recebendo os seus direitos. No entanto, nós ainda temos muito a fazer, porque a violência é crescente contra a pessoa em situação de rua, a discriminação é imensa e nós precisamos, ainda que tenhamos, e eu cito como ganho, os consultórios na rua, do Ministério da Saúde, as políticas de assistência social e um rol de ações desenvolvidas, eu diria que ainda essa situação de violência não está superada e que ela diz respeito, não apenas a como nós conseguimos instituir as políticas públicas, mas como também grupos se organizam para pensar uma cidade onde os pobres não sejam vistos, onde as pessoas em maior vulnerabilidade não sejam participantes do mesmo espaço urbano das demais pessoas.